e olha só meus amigos e minhas amigas olha o que nós vamos aprontar aqui hoje que que acontece aqui eu plantei um pé de abóbora muitos conhecem como jirimum ok no ceará eu conhecia como jirimum e aqui gente por falta de espaço eu vou tentar não sei se eu vou conseguir vou tentar levar esse galho aqui de abóbora ou então jirimum para cima de um telhado aqui é um telhado colonial vocês estão vendo aí eu vou mostrar pra vocês ok vou tentar subir ele tá ali vou ver se eu consigo colher abóbora em cima do do telhado porque aqui é um espaço pequeno não cabe se jirimum aqui porque ele tem a folha grande ele vai sufocar as outras plantas a cebola os coentos e alguns mais certo vai e aqui gente que eu fiz aqui eu peguei um fio um fio velho de de telefone né que que acontece aqui você vê que eu já tinha amarrado uma sacolinha hoje de manhã eu fiz uma reforma na minha casa aquele no treinado e sobrou esses fio esses fio antigo rígido então o que acontece esse fio aqui ele tem eu amarrei aqui a sacolinha mas o galho tá caindo aqui ó o galho tá caindo porque a sacolinha a sacolinha ela corre certo ela corre o que que acontece esse fio aqui ó eu peguei abri ele aqui no meio abri bastante forte aqui no meio certinho aqui aonde eu abri certo olha só abrir aqui ó pronto aqui fica aí fica fácil aqui o que que acontece eu pego e faço aqui ó ó corto aqui o fio eu venho aqui como ele é rígido aí dá certinho para não para mim não machucar o galho eu vou fazer uma volta aqui ó certo vou pôr ele aqui dentro ó vou pôr ele aqui dentro e vou fazer tipo uma abraçadeira sem machucar ele ó faço um pouco folgado então ele vai segurar aqui ó vai segurar ele vai subir que nem esse esse galho aqui ó não tem a sacolinha agora eu vou tirar e aqui a gente vai fazer isso aqui ó sem machucar né vou machucar aqui ó de longe assim ó vai ficar uma volta grande para não machucar então aqui eu vou fazer isso aqui ó o que que acontece o legal aqui eu esqueci é que você põe ele aqui por baixo de uma folha então a própria folha já vai segurar ele ok ó então aqui ó ele não vai descer mais um pouco largo para quando engrossar aqui a folha ele ter condições de segurar então aqui eu coloquei dois fios e aqui ó o que que acontece aqui eu coloquei atrás da folha o bom é que deixa a folha aqui dentro aqui ó olha só que legal isso aqui é ideia que vai surgindo gente ó então aqui ó vai vai subir aí agora aqui já vou abrir eu vou mostrar para você aqui bem de pertinho aqui ó vou puxar aqui o zoom e olha só aqui ó só aqui um pouco baixo aí porque ainda é cedo para não acordar os vizinhos então aqui eu abri aqui o fio ó ó abri legal agora aqui com o alicate ó eu abro mais ó certo ele é tipo 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 que um aço ó tá aqui no que eu abri aqui ó um alicate eu vou cortar mais um pedacinho de fio aí todo um dia outro não como isso aqui cresce rápido eu vou ter que dar uma olhada que eu vou ter que fazer assim ó e como como eu falei não pode machucar o galho certo fechou aqui tá legal para ele não sair então esse aqui vai subindo legal e pois então meus amigos ficou assim ó enchi de braçadeirinha certo até em cima fui levando e aqui aqui gente aqui no final já coloquei outra aqui esperança abertinho aqui para não não sufocar aqui eu passei aqui as garrinhas dele por dentro e aqui vai seguindo a cada dia quando amanhecer o dia eu vou agora as plantas e vou olhar aqui em cima já tem um pé de maracujá certo aqui em cima lembrando gente esses fios aqui são fios de telefone que os caminhão passa na rua às vezes é muito alto e estoura e ele joga fora certo ok aí o que é que acontece quando história não tem nenhum nem mais uma serventia então ele joga e a gente cata para fazer servir sim aqui ó aqui gente meu adubo aqui é este aqui de vaca eu ponho aqui as calças de ovos ó dizer que aqui tem umas novas ali já tem as bem antiga ali ó se vai se decompondo e se alimenta para eles é isso daqui olha é outro pé de abóbora que eu plantei aqui ali ó tem uns pés gente é acho que a cabaça que eu comprei umas cabaça no norte usar um papoágua então eu coloquei ali ó elas vão levando vamos vamos ver eu acho que não é abóbora não acho que é cabaça coloquei ali uns fios ok para crescer e a gente vai ver o que é que é isso aí tá bom fiz do mesmo jeito aqui também tem outro presente maracujá aqui ó a lagarta já comeram a folha aqui ó andei matando a lagarta mas plantei aqui nesse vaso isso aqui era um pé de melancia ele eu tirei de outro local mas ele chegou a morrer aqui eu plantei aqui ó replantei tava numa terra ali e queria que ele fosse também lá para o telhado mas não deu certo aqui é outro telhadinho que tem ali atrás dessa dessas ramos aqui ó elas as rosas as flores da minha esposa é tão murchinha mas quando é 11 horas ela com o sol esquentar elas abrem novamente ok então só esperamos o sol esquentar bastante mesmo aqui ó então ficamos por aqui mais uma vez como eu falei um forte abraço espero que você deixe o seu like se inscreva no canal para ajudar a gente tá bom um forte abraço fui tchau tchau e aí e aí e aí